Gente, esse é o nosso caminho de volta da Willow's Beach. A gente está esperando o ônibus e a gente achou essa casinha linda. Olha quantas flores! Daqui dá para sentir o cheiro das flores, que delícia! Olha que coisa linda! Já quero uma casa aqui. Chega mais perto e vou mostrar para ela. Eu e Pri aqui emocionadas com a casa. Olha que gracinha, que mimo, que romântica. Ai, que delícia! O cheiro é maravilhoso. Perfeito! A parada de ônibus é logo ali, quando a gente vem para Willow's Beach. Ali está a praia, a gente desce ali e aqui é a parada de ônibus. Os ônibus aqui, todos têm um horário certo, você tem como acessar o schedule. Então, a gente já sabe que daqui a 20 minutos vai passar o ônibus sem falta. E ele passa realmente na hora que tem que passar. Então, a gente tem como se programar. Isso é mais um pouquinho da nossa vizinhança aqui, Oak Bay. Welcome to Victoria! Tchau! Fiat! 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 Obrigado.